Direito de resposta, presidente. Um minuto, deputado Glauber. Olha, deputado, o senhor realmente não me conhece. O problema que eu tenho não é com os militares. Inclusive, pergunte aos praças das Forças Armadas qual é a relação que o nosso mandato tem com eles em relação à Lei 13.954. O nosso enfrentamento é oficiais que fazem um jogo duplo e que trabalham, inclusive, para desmoralizar as Forças Armadas. Aí a gente enfrenta mesmo. Não tem nenhum tipo de dificuldade com isso. E faz um enfrentamento frontal e não lateral. Então, deputado, não queira distorcer aquilo que eu disse, porque está devendo. Dê uma olhadinha no vídeo do que o senhor falou, já que não se lembra daquilo que aconteceu há 20 minutos. E repita no microfone. É isso que o senhor deveria fazer para ser devidamente responsabilizado no Conselho de Ética. Pela ordem, presidente. Lamento mais uma vez a postura desse deputado. Postura ridícula. Deputado Telhada, deputado Glauber, se o senhor se sentiu ofendido, busque o vídeo, leve para o Conselho de Ética. Não há problema nenhum. Agora, o que nós não vamos permitir é o não andamento da comissão em virtude do debate paralelo, que não é o assunto pertinente do requerimento. Então, não havendo quem queira discutir, em votação o requerimento. Presidente, para orientar, para orientar. Para orientar, pessoal, um minuto. Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, de uma forma irônica, fez uma pergunta que vai merecer uma resposta. Ele perguntou quem mandou matar Marielle. Olha, as investigações estão indicando que um dos mandantes foi o deputado federal Brasão, que estava ao lado do seu irmão, fazendo campanha nas últimas eleições presidenciais na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas tem muita coisa ainda que está nebulosa e que precisa ser melhor investigada. Eu, até hoje, não engoli, por exemplo, aquela história do porteiro. Um porteiro que diz, vai para a casa do seu Jair, anota o número da casa e depois o ex-presidente da República solicita que o então ministro da Justiça vá até o porteiro para colher o depoimento dele numa investigação que era da Polícia Civil. E mais, o irmão do deputado vai ao computador, onde esse registro tinha ficado, tinha permanecido. Para orientar a PL. O seu irmão mexeu no computador, onde o registro estava colocado... Peraí, peraí. Obrigado, presidente. Só para lembrar no Conselho de Ética, né? A noite de maior audiência de toda a história da TV Câmara foi a noite da votação do impeachment da Dilma Rousseff. Naquela mesma noite, um membro do PSOL, o João Willis, tentou cuspir no então deputado Jair Bolsonaro. E o PSOL trabalhou pela absolvição dele. Mais recentemente, tivemos o caso do deputado Quaquá, que deu um tapa, né? Agrediu o deputado Messias Donato. E essas mesmas pessoas que fazem agressões físicas ou papelões para todo o Brasil ver, contam com o apoio do PSOL. A nossa moral, ela não muda de acordo com a pessoa, né? Aqui a gente não faz esse tipo de promiscuidade na política. É por isso que o PL não para de crescer, é o maior partido da casa. Se não tiver a maior, é uma das maiores bancadas femininas. E eles estão se morrendo de medo, porque sabem que o Lula, por onde passa, né? Só faz fiasco. A propósito, 26 pessoas em Portugal na manifestação pró-democracia e algumas dezenas, talvez, na Avenida Paulista. Presidente, o PL vota... Nem sei, vota sim. Vota contra o PSOL. Federação PT, PC do B, PV. Esse PDL fala de produtos controlados. Produtos controlados que precisam ter um amplo processo de fiscalização do Estado brasileiro. E eu queria discutir, então, a fiscalização sobre o arsenal que tinha Rony Lessa e que tinha, então, o senhor Adriano da Nóbrega. E gostaria de saber por que esse que tinha esse arsenal tinha no gabinete de um ex-senador, que eu não vou falar o nome, não precisa, A mãe e a ex-esposa. Esse que era considerado um agente do escritório do crime. Um grupo de matadores, mas que tinha também um pedaço da milícia de Rio das Pedras. E, em outra região da cidade do Rio de Janeiro, explorava caça-níquel. Maquininhas. Aí, meu pergunto, quando querem liberar tudo, produtos que deveriam passar por um maior controle, por que o fazem? Por que o fazem? Se no condomínio do ex-presidente da República, eu estou falando do requerimento, presidente, que trata de materiais controlados. No condomínio do ex-presidente da República, foi pego o sujeito, um executor do homicídio de Marielle, que era um dos maiores contrabandistas de armas do Brasil. Sobre isso, sobre essa relação, eles se calam, porque eles não têm o que dizer. Eu pergunto de novo, deputado Eduardo Bolsonaro, o que a família de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, fazia no gabinete do seu irmão, senador da República, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa? Pergunta para o Domingos Brazão, votou na Dilma? O Domingos Brazão, que sempre foi um inimigo do Pessoal, e o senhor deveria saber disso? Para encaminhar contra o requerimento, algum deputado escrito para encaminhar contra o requerimento? Não havendo... Ninguém para encaminhar o requerimento? Por favor. Esse requerimento foi feito um acordo a respeito de...